Muito boa tarde, Maicon Douglas. Nesse momento, a nossa equipe de reportagens está aqui, no quartel da Polícia Militar, para saber as últimas informações sobre as ocorrências que aconteceram neste final de semana. E agora a gente vai falar com o soldado Ismael. Bom dia, Ismael. Bom dia, Adela Rosa. Bom dia, população de Santana, Maicon Douglas. Assim, o que eu tenho para passar para a população hoje é que ontem nós tivemos uma operação, a operação Duas Rodas, que tivemos também nessa operação, foi uma operação conjunta, com o apoio do Departamento de Terras e Tributos do município. E o objetivo da operação era a fiscalização dos estabelecimentos de oficinas de motos. Então, juntamente com o órgão do município, que fiscaliza a legalização do estabelecimento, e uma equipe da Polícia Militar que foi montada para que estivesse fazendo revistas no local, averiguando situações de motos que estivessem no local. E nessa operação foram encontradas duas motos em um determinado estabelecimento comercial, com registro de furto e roubo. Então, assim, nós estamos dando continuidade a essa operação, ela vai perdurar mais alguns dias. Não está sendo só aqui em Santana, está sendo em Santana, Redenção e Conceição da Araguaia. E o objetivo é tirar de circulação todas as motos com registro de roubo e furto, principalmente essas que vão para dentro das oficinas, onde são revendidas peças, são desmanchadas, são revendidas, são peças que são colocadas em outras motos e aí acabam circulando na cidade com peças de motos roubadas. Então, assim, as informações para o momento são essas sobre essa operação. E nós também deixamos um alerta a toda a população que, se por acaso souberem de algum fato típico como esse, de moto furtada ou roubada em posse de alguém ou em algum estabelecimento ou guardada, que faça a denúncia. Você não precisa se identificar. Você pode fazer a denúncia através do 190 ou do telefone que fica na viatura. Mas, assim, o nosso telefone, ele fica dentro da viatura, então, automaticamente, quando você liga, o policial que está na rua já vai atender de imediato. Faça a denúncia, não deixe que essas motos continuem circulando no município, que traz transtorno para a segurança pública e, principalmente, que a maioria dessas motos estão na mão de delinquentes, na verdade, e que podem fazer uma vítima ou mais uma vítima a qualquer momento. A tendência é que essa operação continue acontecendo e, cada vez, com mais efeito para a sociedade. Então, de repente, quem sabe até você que teve seu veículo furtado, só o fato de você saber que nós estamos na rua e que a qualquer momento a gente pode recuperar a sua moto, acredito que já é um bom resultado, não é verdade? Não deixe de fiscalizar você também. Lembrando que a segurança pública é responsabilidade do Estado e é direito nosso, mas todos estão envolvidos na segurança pública. Então, quando você vê algo e omite, você está compartilhando com o crime. Direto do quartel da Polícia Militar para o programa Santana e Movimento. É com você, Maicon Douglas. Obrigado. E aí E aí E aí E aí